Olá, amigos! Meu nome é Vitor Quintan e no encontro de agora nós vamos resolver a questão de número 140, Enem 2015, Caderno Amarelo. Nesse exercício, temos um triângulo equilátero de lado 30 centímetros inscrito em uma circunferência. E o que a gente quer encontrar é o raio, de modo que R igual a L raiz de 3 sobre 3. Se o lado vale 30, o raio vai ser 17. Resposta mais próxima disso, letra A, 18. Até a próxima, se Deus quiser.